Hoje eu tenho um círculo de amigos, de gente que eu respeito bastante inteligência e competência no que fazem. E vira e mexe a gente tem essa discussão. Que eu acho que todo mundo pode. Eu acho que todo mundo pode. Todo mundo, velho. Independente, velho. Todo mundo. Não tem nada de especial. Qualquer um pode. Eu não estou falando de trade, tá? Estou falando de vida, entendeu? Eu acredito, sim, que todo mundo pode. O negócio é que todo mundo quer, mas poucos fazem o que precisa ser feito. Só com consistência. Poucos fazem isso. Então eu acho que o porquê de algumas pessoas, mesmo se esforçando, não dar certo, ou seja, não escalar na vida, eu acho, no meu entender, é que não teve consistência em fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Não entender desses meus amigos, eles falam assim, não, velho. A gente é diferente. E quando eles falam a gente diferente, eles estão falando que nós somos gênios. Que a gente é diferente na forma de pensar. Que existem pessoas que têm, cara, raciocínio inferior ali, sei lá, tem cultura inferior, tem, sabe, tem menos acesso e tudo mais e pá. Aí, velho, o Whindersson, cara, tava lá na puta que pariu, velho. Sacou? Cara, não tinha recurso. Zero. Não tinha acesso. Zero. Sacou? Porra, velho. Que é nada. Nada. Olha de onde o cara saiu, onde é que o cara tá, velho. Ele fez alguma coisa. O Whindersson ficou 3, 4 anos fazendo vídeo pra ninguém. Exato, velho. Então, cara, tipo, e são várias histórias assim. Entendeu? Eu acho que falta consistência. Por isso que eu peço tanto pras pessoas que estão comigo. É consistência. Sabe? Você vai à academia, por exemplo, você vê um tanto de gordinho ali dando tudo que tem, velho. Treinando mais que você ali, pá, 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 pá. Três semanas. Na quarta semana você não vê ele mais. Entendeu? Tchau. Tchau.